Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho mostrar as minhas vendas do catálogo Hiroshima de dezembro de 2020. Eu fiz o pedido pelo site Revenda Muito, e é dessa revista. Vamos lá conferir. Eu vendi dois vestidos desse modelo aqui, ó, esse aqui. Vestido em malha piquê com elastano, na cor branco e preto. Comprimento básico. Os dois foram no tamanho P. Ó, esse. Eu vou deixar a fotinha aqui do lado, pra você estar vendo bem melhor, esse aqui. Também vendi esse macaquinho em G.C. Assetinada em elanca, cor branco com preto. Eu vendi ele no tamanho M, ó, esse. Tá bem, bem bonito esse também. Esse vestido em G.C. Assetinado, também vendi, ó. Ele foi no tamanho G. Isso. Estampa com barrado. Vendi também esse vestido em G.C. Assetinado e alanca, cor, o único comprimento básico, ó. Rusto forrado e grátis à faixa. Isso. Deixa eu ver pra cá, né, Célia. Estou ansiosa pra chegar logo esse pedido. Vendi também esse macacão em G.C. Assetinado, cor, preto e branco, ó. No tamanho M, ó, esse. Busto forrado. Bem bonito. Vendi também esse macaquinho. É uma camisola, né, tipo um baby doll. Minha noite, ó, esse. Do tamanho M. Busto forrado. Busto forrado. Busto forrado. Busto forrado. Busto forrado. Eu vendi esse conjunto com 10 rabicóis, cores variadas, ó. Vem com essas cores aqui coloridas. Ah, vendi esse porta acetona e porta algurdão, em prático. Cores variadas, ó, esse. Aí, vendi dois descansos, em prático, para panelas. Isso aqui, cores variadas. Foram dois. E por aqui foi só, meus amores. Agora vamos para a Laque Ciel. A Laque Ciel também não foi muitas coisas, não. Esse anel brilho folheado a ouro, ó. Tamanho P. Deixa eu passar aqui um pouquinho mais rápido, porque... Vendi esse porta-retrato, ó. Esse. Vendi esse protetor de orelha, duas peças. Vendi esse creme amolecedor de cutículas, com óleo. E vendi um desodorante íntimo, feminino, aroma morango. E um sabonete íntimo, feminino, aroma morango. Por aqui. Vendi também essa loção de limpeza carcial, rosa mosqueta. Essa. Então, essas foram as minhas vendas da Hiroshima, do mês de dezembro. Quando a caixa chegar, eu vou estar fazendo a abertura de caixa de prata, mostrando tudo pra vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações. E fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!